No próximo episódio do Vitor La Verde, eu estou com o Fábio Golfetti do Violeta de Outono e do Gong. Ele vai falar desse clássico disco do Violeta de 87, do Gong, do Zero, do Projeto Solo. Bom, a gente vai tentar falar aí dos primórdios da banda, como que a banda surgiu, como que ela se manteve todos esses anos. Para mim é também uma surpresa, a gente não sabia onde ia chegar, o que foi, mas eu acho que tem bastante coisa que a gente pode... Mais de 30 anos de história. É o último disco que o David gravou com o Gong, com o David e a Gilles Smith. E ele foi gravado dessa forma, a gente gravou as bases aqui no Brasil. O Violeta e o Ira, eu acho que eram as duas bandas que faziam o rock que tinha a influência dos anos 60. Você acredita no destino? O Violeta nunca se vendeu a mídia, né, cara? Eu vou amar o áudio, o risco do céu e o sol. Essa história aconteceu com o Pink Floyd também, com um compacto, chamado Arnold Lane. Com o Sid Barrett. Com o Sid Barrett. E o lançamento do último disco do Violeta de Outono. Com o Sid Barrett. Com o Sid Barrett. E o lançamento do fim. Com o Sid Barrett. E o lançamento do trem. Legenda Adriana Zanotto